Fala aí pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, terça-feira, o primeiro vídeo da semana, ao lado de Felipe Masmanian. E aí galera, beleza? E esse vídeo a gente vai tentar entender, tentar, como é que esse cara consegue jogar bem os clássicos, cara? Desempenho muito forte, a gente vai começar o raciocínio pelo jogo do Santos agora e vai evoluir para os clássicos na temporada e para todos os clássicos que ele já disputou. A ideia da gente fazer esse vídeo foi, vamos pegar os jogos do Corinthians, vamos pegar os jogos no Campeonato Paulista, os times do interior e os clássicos. A gente sabia que jogava diferente, os números eram diferentes, cara, só que são muito diferentes. Vamos lá, Masman. Vamos lá, a gente começa o raciocínio pelo jogo do Santos. Todo mundo viu o Carilli falando que foi o melhor jogo da temporada e não demorou para surgir os questionamentos de como assim o melhor jogo da temporada, se o Corinthians não ganhou, se o Corinthians não fez gol, o número de finalizações nem foi tão alto assim, mas a gente achou um número que é matador, que é o número da posse de bola, o Carilli está até apontando aqui. E é exatamente aqui que foi a diferença do Corinthians no jogo. Foi a posse de bola no campo final de ataque. O Corinthians teve 33% da posse de bola no campo ofensivo. Vocês viram o vídeo que a gente fez do Corinthians e Grêmio, analisando a posse de bola dos dois times, falando que o principal defeito na posse do Corinthians estava que a posse estava muito concentrada nesse primeiro terço, no campo defensivo. E esse jogo ele fugiu completamente do padrão. 33% no campo ofensivo. A gente vai ver aqui o comparativo com todos os jogos. Mas só para voltar no lance da partida, as pessoas dele falarem que foi o melhor jogo, na minha opinião foi o melhor jogo. Concordo. O São Paulo empatou com a Ferroviária no melhor jogo do São Paulo na temporada também, na minha opinião. Então, claro que aqui a gente mexe com o número, a gente não fica tão enviesado, tão focado só no placar. Eu achei esse clássico Santos e Corinthians o melhor jogo que eu vi esse ano no Brasil. Sim, foi uma bela partida mesmo. Foi bem jogado, muita emoção. Os dois tiveram a oportunidade de ganhar. Um belo tático muito interessante também. O São Paulo volta para o segundo tempo com um time muito mexido. Até o Corinthians entender o que estava acontecendo também. E o Carilli, é bom dizer que ele está com um Carilli bravo lá, é sempre muito respeitoso com o São Paulo no sentido de tem novidade, mas assim, é novidade para vocês que não vivem futebol. Para mim, eu entendo e tal. E ele provou que para ele não era novidade porque ele conseguiu armar o time perfeito contra o Santos. Então aqui essa tela, a posse de bola no terço de campo ofensivo. Aqui a gente tem cada jogo do Corinthians, o que ele ficou no último terço do campo. Era um número baixo. A média do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, é de 25%. Então você vê como o Corinthians estava puxando a média para baixo. Era um dos que estavam puxando para baixo. Aqui com o Red Bull, ok. Ele bateu o pior cenário dele, Masman, contra o Grêmio e o Novo Horizontino, que a gente até fez um vídeo. O Corinthians contra o Grêmio, o Novo Horizontino teve 17. O Novo Horizontino teve 48 no terço de ataque contra o Corinthians. Só que assim, bateu no fundo do poço esse ponto, porque 20, 24, 26 e culminou com o melhor cenário, o melhor partido. Por isso acho que foi o sentimento dele, 33 contra o adversário mais difícil do campeonato, que é o Santos. Você via o time sempre concentrado lá na frente, por mais que não estivesse finalizando tanto, está sempre lá na frente buscando o gol, fazendo muitas triangulações, principalmente pelo lado direito do campo, o Pedrinho e o Fagner. Cara, você está falando do Fagner, antes da gente avançar, torcedor corintiano, guarda isso. O Fagner, ele é o termômetro do time no sentido da campanha. Ele já é o jogador mais acionado do elenco, ele já é o maior desarme, acho que ele é um dos líderes do campeonato. É líder do Corinthians e segundo no campeonato, se eu não me engano. Cara, assim, nos campeonatos que o Corinthians vai bem, ou disputa a título, é campeão, o Fagner é o destaque no índice de footstatus. Ele está começando a subir de produção. Ele reflete muito o que o Corinthians faz em campo. Ele é um cara que entende muito bem o mecanismo de jogo do Corinthians, desde a época do Tite, agora com o Carilli também. Mas vamos lá. Vamos lá. E ainda com essa posse de bola contra o Santos no campo ofensivo, o Corinthians tem só 21% no concentrado de todo o campeonato. Você pegar todos os jogos aqui, só 21% de posse. A média de 25% ele ainda continua abaixo. Continua abaixo, muito abaixo, porque ele é o 16º de 16 times do Paulista em posse de bola no campo ofensivo. O viés é de melhora, ou de aumentar essa posse no ataque, mas ainda tem que recuperar isso aqui. Basicamente é isso. Exatamente. Vamos lá. Dando sequência agora, a gente ampliou o raciocínio para ver tudo o que o Corinthians faz contra os times do interior e tudo o que fez nos clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Santos. Isso ficou muito legal, cara. É bem representativo mesmo, a gente vê aqui nos passes trocados. Se o Corinthians trocava 520 passes contra os times do interior, nos clássicos essa marca cai para 271, quase 50%, cai quase pela metade. A gente consegue ver que o time fica muito mais reativo. Nas finalizações realizadas, o Corinthians finaliza menos nos clássicos, mas com uma pontaria bem melhor, 37,5% de pontaria contra 26,9%. Cai de 9,6% para o 8%, só que a pontaria de 27% sobe para 37,5%. Exato. E com essa pontaria melhor, a eficiência para fazer um gol melhora demais também. Entendi. Nos outros jogos, 13,4% finalizações para fazer um gol, com uma média de 0,7% gols feitos por jogo. Aí ela cai, e aí se cai é melhor, porque você está conseguindo fazer o gol com menos tentativas. Cai para 8%, com uma média de 1% gol feito por jogo. Chuta menos, mas chuta melhor. E reflete também diretamente na verticalidade, que são os passes para realizar uma finalização. Nos outros jogos, 54, nos clássicos o Corinthians consegue finalizar uma vez a cada 34 passes. Cara, eu falei do Fagner, mas eu quero falar também do Wagner Love. Acho que de forma geral o Corinthians está melhorando todo mundo. Cássio é o craque do time, é o Cássio, mas o time inteiro está melhorando. O Wagner Love, ele ainda não é titular, está entrando, não sei o quê. Mas quando ele está em campo, o time melhora em 8% as finalizações. As finalizações certas, melhor dizendo. Aumentam em 8% e as erradas diminuem em 12%. Eu não estou falando de aproveitamento ou pontaria, não. Eu estou dizendo que assim, o time aumenta o número de chutes certos e diminui o chute errado, entendeu? Ele está influenciando. Ele mesmo nem está conseguindo finalizar tanto, cara. Mas ele está magro, está correndo, está puxando a marcação. Ele está infernizando. Esses 33%, você concorda que ele está ajudando a segurar? Ajudando demais. No próprio jogo contra o Santos, no primeiro lance dele em campo, ele já foi para cima do Gustavo Henrique, buscou a finalização, quase que a bola sobra para o Bolsar. E ele está mais magro, cara. O físico dele está muito bom, está melhor do que quando ele era garoto, ainda pelo Palmeiras, pelo Flamengo. Vai ajudar muito, hein? Está voando fisicamente. Agora a gente vai para os números defensivos. Se os passes que o Corinthians faz caem pela metade, os passes dos adversários, eles também duplicam. Eles aumentam. De 278, ele sobe para 415. Espera aí, mas, mano. Deixa eu... Eu me perdi no associado. Os passes que os adversários exercem ou fazem contra o Corinthians. Os times do interior vão para 280, trocam passes contra o Corinthians. E quando é clássico, o Corinthians permite, ou eles trocam... 415. Aumenta 50%. O que mostra bem que o Corinthians realmente está entregando essa posse para o adversário. Vai lá. Vai lá. Nos outros jogos, o Corinthians tem 62% de posse de bola. Nos clássicos, só 40%. Em quatro dos dez jogos, só o Corinthians esteve abaixo dos 50%. Nos três clássicos e na partida contra o São Bento, que fez um gol no começo, aí deu aquela retraída. Cara, isso é a mão do técnico. Porque é virada de chip, né, cara? Sim, dá para perceber completamente. Jogar no nível A, no B, no C, ele muda o negócio. Cara, é incrível isso. E se a posse vai para o rival, o rival também consegue finalizar mais do que o normal contra o Corinthians. Os times do interior finalizam 11,4% e nos clássicos 14,3%. Mas aqui onde está a parte mais importante desse número é nesse número laranja aqui, que é a porcentagem de acerto das finalizações. Os adversários do interior acertam 39%. Já nos clássicos, menos de 10%, 9,3%. Essa marca aqui, ela até é irreal. Isso aqui é impossível você seguir, é só porque é uma margem de três jogos. Mas, Manu, é espetacular. É espetacular. Está aí de 40% para baixo de 10, cara. Ele não permite que o adversário, nos clássicos, consiga um... Exato, cara. Bom, a gente viu isso contra o Palmeiras, ficou bem claro. Cara, ele derruba a pontaria do adversário abaixo de 10%. É um número muito baixo mesmo. A eficiência também melhora demais. A eficiência defensiva contra os times do interior. O Corinthians sofre um gol a cada 11 chutes, com uma média de um gol sofrido por jogo. Nos clássicos, esse número sobe para 43 finalizações e 0,3 gols por jogo. Só sofreu um gol do São Paulo contra o Palmeiras e contra o Santos. A defesa saiu zerada. Cara, que absurdo. De 11 para 43. Para 43, uma melhora de 277%. Que loucura, cara. Eu quero só terminar aquele raciocínio. Tem uma coisa, um número que eu levantei que é bem interessante, que ratifica aqui, que ajuda a somar esse raciocínio. Você vê como é o time em formação. Todo mundo está em formação, né? Dez partidas, quinze aí, quem tiver. Todo mundo está em formação. As dez primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Corinthians era o quarto time que mais sofria a finalização certa contra o seu gol. Marca horrível. São 16 times no Campeonato Paulista, ele era o quarto. Nas últimas cinco partidas, ele é o décimo quarto de 16. Ou seja, é o terceiro melhor. Cara, piorou demais a vida para os adversários chutarem no Cunha. E ele está fechando a casinha. Quem fez gol, fez. Porque vai voltar a ser aquele inferno de conseguir marcar gol, né, cara? E essas cinco rodadas de melhora que casam exatamente com aquelas cinco rodadas que o Corinthians vem naquela evolução da posse de bola no Campeonato Paulista. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, mas ele pulou de quarto... Para o terceiro melhor. Para ser o terceiro melhor. O quarto pior, para o terceiro melhor. É algo... É incrível a evolução. Mas vamos dar sequência aqui. A gente evoluiu o raciocínio também para todos os clássicos que o Carilho já disputou pelo Corinthians. Para ver se essas marcas se mantêm. Ah, então a gente está saindo de 2019 agora. Está saindo de 2019 para desde 2017 todos os clássicos que ele disputou. 22 jogos. Seis desse aqui de mata-mata, se não me engano. O resto em Campeonato Normal. 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Isso aqui dá um aproveitamento de 71,2%. Cara, 71 nos clássicos paulistas. 71% de aproveitamento. Se a gente pensar em Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato de Pontos Corridos, que dá uma base melhor de número. Isso aqui é aproveitamento do melhor campeão da Era dos Pontos Corridos, que é o próprio Corinthians de 2015. Então, o Carilho tem o melhor aproveitamento de um campeonato brasileiro contra os grandes. É, simulando que isso fosse um campeonato aqui só de clássicos. Cara, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Se o Carilho disputar, tipo, voltar Rio-São Paulo, vai ser que nem em Santos da década de 60. Vai ser campeão todo ano, cara. Com esse aproveitamento, 72. Esse número de 71% nos clássicos, nos outros jogos normais, ele cai para 58% do Carilho sobre o Campeonato de Corinthians, que é um aproveitamento ok também, um aproveitamento bom, quase na casa dos 60%, mas esse aqui de clássicos é o que mais chama a atenção. Nos gols marcados, 28 gols marcados para o Corinthians, 14 gols marcados pelos rivais, exatamente o dobro. A gente pega uma marca aqui de 0,64 gols sofridos por jogo, que é muito baixo, uma defesa muito segura. Nas finalizações realizadas, o Corinthians sinaliza menos do que os rivais, 9,5 contra 11,9. Mas melhor. Mas nas certas, 4 certas para o Corinthians e 3,7 para os rivais. Cara, aqui você está dando mais ou menos aqui 30% de pontaria para o rival e também puxando um pouco aqui para arredondar, quase 50% de pontaria para o Corinthians, ou seja, aquilo que a gente mostrou lá do quadro de 2019 é o histórico, cara. Que doideira isso. Em finalizações para fazer um gol, a questão da eficiência que a gente sempre trata, 7,4 finalizações para fazer um gol, essa marca é muito alta. Para vocês terem ideia, o Palmeiras, do ano passado, campeão, terminou com 7,3. Normalmente o melhor em eficiência do Brasileirão é realmente nessa casa do 7 baixo. E 18,6 finalizações para sofrer um gol, que também, se você pegar no histórico de brasileiro, é sempre o time de melhor eficiência estar nessa marca. Essa tela aqui diz que o que está acontecendo em 2019 no Paulista, nos primeiros clássicos, primeiro, não é por acaso, é padrão, é padrão. É um padrão meio clássico. Caramba, cara. Que incrível. Realmente bem impressionante se a gente lembrar do ano passado, quando o Carilli vai embora do Corinthians. O Corinthians disputou 5 clássicos, não ganhou nenhum, 2 empates e 3 derrotes. Ah, foi coincidência. O Carilli não tem nada a ver com isso. E se a gente comparar ainda com os dois técnicos de maior sucesso do Corinthians recentemente, o Tite e o Mano. O Tite tinha um aproveitamento de 46% nos clássicos, menos do que 50%. E o Mano tinha um aproveitamento de 52%. Para a gente ver a diferença que esse cara está fazendo no Corinthians. Caramba, cara. E bom que ele é novo e voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil, estava escondido lá na Arábia, um desperdício, um talento tão grande. Cara, assim, pensando, ele não é um jovem, mas ele é um técnico novo. Isso é muito bom, porque eu vejo, assim, com a campanha incrível que ele teve em 2017 e o time, pelo jeito, Corinthians, vai ser muito competitivo esse ano. É, está numa evolução constante, dá dando para ver que em jogo grande consegue encarar qualquer um de valentão. Se o problema dele é no horizonteiro, é mais fácil arrumar esse jogo do que, né? Até porque está acabando já o Campeonato Paulista, a partir de agora vai ser praticamente só jogureiro, hein? Exatamente. A Copa do Brasil já pega o Ceará, que é time de primeira divisão. Cara, é pensar o Carilli mesmo, sei lá, na seleção daqui a alguns bons anos e provando com mais título e tudo mais, porque, cara, essa eficiência em jogo difícil é o que define uma Copa do Mundo, por exemplo, cara. É uma doideira aqui que a gente está viajando, enfim, mas, né? É para se pensar. Corintiano, ficou feliz? Carilli? Não fique emocionado, hein? Se ficar, liga para a gente que a gente manda esse vídeo para você. Será que ele sabe desses números? Talvez nem ele mesmo saiba que tem um eficiente assim. É verdade. Mas é isso aí, Corintiano. Espero que tenha gostado. Mas, assim, por favor, deem joinha, cliquem na inscrição, fale para os amigos, compartilhe com todo mundo. Baixe o nosso app, FoodStats Premium, que é muito legal. Procure na sua store. Passa esse vídeo aí para todo mundo, para o seu amigo corintiano, para o rival também, para tirar um barato. É, porque, cara, vou te falar, hein, meu, dá azia. Só de saber se for clássico contra o Corinthians é complicado. É isso aí, Mazman? É isso, Zé. Você está terrível, hein, Carilli? Vamos ficar de olho em você até o final do campeonato e ver se você mantém esses números aí. Um abraço. Falou!